É igual, e agora nós temos mais 90 minutos na arena. O Inter estreia amanhã na Libertadores, fora de casa, contra o independiente Medellín. Vamos até Medellín, na Colômbia, onde está o repórter Diogo Rossi. Como está o ambiente do Colorado para esta estreia, Diogo? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lúcia. Tudo bem? Aqui em Medellín, o Internacional vive o ambiente de expectativa para a estreia na Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, 9 horas da noite no horário de Brasília, 7 horas da noite no horário local, o Colorado estreia fora de casa na competição. E o técnico Mano Menezes, que finalizou na tarde de hoje o treinamento de preparação para o duelo contra a equipe colombiana, fará mudanças no time do Internacional. Johnny é o escolhido para atuar ao lado de Depena. O Inter entende que precisa ter um time mais leve diante da equipe do Independiente Medellín na defesa. especialmente pela falta de necessidade de marcação. O Atlético Nacional de Medellín deve formar um time mais forte ofensivamente nos primeiros 45 minutos. E depois, aí sim, dar espaços para que o Colorado possa buscar a sua vitória. O ambiente é tranquilo. A ideia é repetir o jogo contra a equipe do Caxias, que o Inter acabou eliminado na atuação. O Inter entende que jogou bem, apesar de não ter conseguido fazer os gols. Esta é uma preocupação que o Colorado tem, fazer gols. O Inter entende que tem criado, mas não tem matado os jogos contra os adversários. No mercado, o Inter, que anunciou Gustavo Campanharo, terá ele como seu volante. Camisa 5 na Libertadores. Ele está inscrito. Outros dois jogadores estão praticamente contratados. Jean Dias, do Caxias, chega após o fim do Campeonato Gaúcho. Já o jogador Gabriel Barros, que está na equipe do Ituano, está por detalhes de chegar ao Internacional. Outros dois nomes, como Martegani, argentino do São Lourenço, e Cuejar, que está no Alguilau, estão praticamente descartados. Amanhã, a partir das 7 horas, no horário da Colômbia, aqui em Medellín, o Inter estreia na Libertadores da América. Um grande abraço! Um grande abraço!